Lavinia e Pedro, nós estamos aqui para iniciarmos uma nova vida. Lavinia e Pedro, nós estamos aqui. 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 Meu marido, meu príncipe, meu hóspede, meu marido. Meu príncipe, meu hóspede, meu homem, meu marido. Seja meu príncipe, meu hóspede, meu marido. Tudo que eu sinto por você envolve amor e gratidão. Você é o que a vida me trouxe de mais lindo. Você me transforma, você me apoia. É a família que eu escolhi. A família que vamos construir. Prometo sempre tentar fazer o melhor por nós. Eu nunca vou conseguir explicar o meu amor por você. Eu amo você. Gente, boa noite, boa noite. Obrigado mesmo, de coração. A festa é uma festa que tem a nossa cara, mas vocês podem ter certeza que eu e a Lavinia sozinho aqui não ia ser a metade do que é com vocês. Então assim, vocês é que são a festa. Lavinia, estou de olho nela Não me importo E ela não me olhe Não diga nada E não saiba que eu existo Quem eu sou Pois eu sei muito bem Quem ela é E fico contente Só em ver ela passar Moro No país tropical Abençoado por Deus Bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um carro e uma guitarra cantante Sou flamengo E minha negra continua deliciante São baby, são baby Eu posso não ser um band-líder Pois é Mas assim mesmo Em casa Todos meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder Do algo mais E da alegria Amor De um patroquil Abençoado por Deus Vivo, me Fornato, adorei Maqui, bebe, 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 bebe Tem carnaval Tem carnaval Tem um carro e um guitarra cantando Sou flamengo Tem uma nexa madeira Sou flá flá Ela é me, me 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 Esse momento É um momento Muito especial Para a vida Tanto da Lavínia Quanto do Pedro Nada na vida Acontece por acaso O casamento É o encontro De duas pessoas Inteiras Que se unem Para construir algo Que seria Incapaz Para uma só Então Pessoas inteiras Elas Se auto Ajudam Elas Se complementam Elas são pessoas Que estão prontas Para o casamento Bom, vida a dois A gente já tem Mas nessa condição De casada É a primeira vez Graças a Deus E vai ser a última Então te amo muito E obrigado por tudo Mesmo Para a noite inteira É singular Tua vergonha E tua forma De pensar O teu abraço Que me enlaça Devagar Enfeita todos Os meus Dias e horas É tão particular O meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tenho O teu Para acompanhar As minhas histórias Quando você Para Para escutar A minha vida Quando tenho Alguém Para te amar De vida Meu amor Imagina o quanto Importante Eu estou me sentindo Sabendo que tudo isso Que foi preparado É por nossa causa E eu Ainda mais Pois a noiva É você Você Está linda E eu sabia Que você ia estar Tudo que faz É lindo E é melhor Tudo que você faz É melhor Muito obrigado Por sempre Estar ao meu lado E a partir de hoje Por estar na minha frente Porque eu te admiro tanto Que vai ser sempre Um prazer imenso Acompanhar você Eu te amo muito Obrigado De repente a dor De esperar Terminou E o amor Veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Ai, Soutinho Eu vou entrar com o pão direito Em você Mas desta vez Tudo pranto sumiu Como encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que pensei É mais do que esperava Você é mais do que esperava Você é mais do que esperava Você é mais do que esperava Agora Não, 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 não Momento de calar Momento de sentir Deixai que a linguagem silenciosa de vossos corações Faça suas confidências Pois os corações pensam os pensamentos de Deus Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, estou feliz Agora não, não vá Eu vos declaro marido e mulher Nem autorizei o beijo Já está beijando Tá bom Tá bom Demorei muito Então autoriza O noivo pode beijar a noiva Vamos com Deus Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá Baltimore Obrigado.